Foi muito bom estar aqui de volta, um lugar que realmente eu sinto que é minha casa. A recepção de todos foi muito boa e eu fico muito feliz estar aqui com eles de novo. Eu só peço uma coisa para vocês, jogadores, que cada um de vocês lembre de mim dentro de campo, nesses dois últimos jogos, que dá o 100%. Se precisar da carne de cabeça, nós vamos sangrar a sangue, mas nós vamos vencer deles lá. E os jogadores, agora eu vou pedir uma coisa para os jogadores, mas todos os jogadores se tornam a base e lutem com todos os jogadores, e vamos juntos com esse jogador. Vamos, 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 vamos! Acredito que a gente está preparado para estar na J1, faltou dois jogos, mas a gente mostrou durante o campeonato que nós estamos preparados para estar na primeira divisão. E eu tenho certeza que a gente continuar focado, determinado, a gente vai conseguir o nosso objetivo. 100 décadas! E aí, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos! Perfeito, perfeito.